A CIDADE NO BRASIL Ao Deus que derramou o seu melhor por mim Tudo entregarei, tudo entregarei Constrangido eu estou, infinito é o teu amor Para sempre vou te adorar Eu entrego tudo em teu altar O melhor que tenho Só darei aquilo que me custou Ao Deus que me criou Ao Deus que me amou Tudo entregarei, tudo entregarei Ao Deus que derramou o seu melhor por mim Tudo entregarei, tudo entregarei Constrangido eu estou, infinito é o teu amor Para sempre vou te adorar Eu entrego tudo em teu altar O melhor que tenho Só darei aquilo que me custa Eu entrego tudo em teu altar O melhor que tenho Só darei aquilo que me custa Digno é o Senhor De honra e louvor Digno é, pra sempre é Digno é o Senhor De honra e louvor Digno é o Senhor Eu entrego tudo em teu altar O melhor que tenho Só darei aquilo que me custa Deus, eu te entrego tudo Eu entrego tudo em teu altar O melhor que tenho Só darei aquilo que me custa Ao Deus que me custa Ao Deus que me criou Ao Deus que me amou Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Só darei aquilo que me custa Obrigado.